E aí, tudo bem com você? Eu sou Juliana do canal Tecné Soluções Online e hoje estou aqui para mostrar para você como sincronizar uma reunião do Zoom para uma conta sua no Instagram. Isso mesmo, legal né? Então fica conosco até o final e acompanhe passo a passo de como fazer essa sincronização que é algo bem simples e você vai ter ali a sua live projetada no seu Instagram. Agora, quero deixar claro desde já de que essa configuração só é possível realizar em contas pagas do Zoom. Algumas pessoas têm perguntado qual é a melhor ferramenta para sincronizar, para fazer reuniões e eu digo que não há a melhor ferramenta. Vai depender dos seus objetivos, vai depender do que você pretende fazer. Se você quer uma reunião com muitas pessoas, se você vai fazer uma live sozinho, se você está disposto a pagar pela ferramenta ou não. Então depende do seu objetivo e aí a escolha da ferramenta. Então eu convido você a se inscrever neste canal, a curtir este vídeo, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e a compartilhar. Muitas pessoas podem ser beneficiadas com as indicações e informações que são passadas aqui. E no canal você tem outros vídeos falando sobre outras plataformas, outras maneiras de fazer a sincronização das suas transmissões ao vivo. Então fique conosco até o final. Você vai precisar entrar neste site chamado instafeed.me rtmp e vai abrir essa plataforma que é bem simples e aqui já tem o botão para você logar com o seu Instagram. Clica no botão e aqui vai aparecer para colocar o seu usuário e a sua senha. Eu vou colocar o usuário do da Tecnia Soluções. e aqui a nossa senha e logar. Como eu já fiz isso antes, ele vai logar direto com a minha conta do Instagram. Se você fizer pela primeira vez, vai aparecer uma outra tela dizendo que você precisa ingressar o código que será gerado e enviado por SMS para o seu celular, para o número de celular que está vinculado a esta conta que você logou aí no Instagram. Como eu já tinha feito isso, ele abriu direto. E aí eu vou precisar desse botão que já está selecionado aqui, que são as opções avançadas, o famoso personalizado rtmp, que nós vamos precisar para sincronizar com o nosso Zoom. Então daqui você vai para a sua reunião lá no Zoom. Eu não vou entrar em detalhes, aqui no canal tem outros vídeos falando sobre como criar uma reunião no Zoom, como criar uma conta no Zoom. Então se você ainda não passou por essas etapas e tem alguma dificuldade com isso, volta lá no canal e dá uma olhada nos outros tutoriais. Estamos dentro da reunião do Zoom. E como eu falei, você vai ter lá no seu menu inferior, no canto direito, você tem o botão More ou Mais, se o seu Zoom estiver em português. E você clica aí nesse botão e vai aparecer este quadrinho. E você clica então em Live on Custom. Se estiver em português, vai ser transmissão personalizada. É isso que nos interessa. E quando você clica aqui na transmissão personalizada, você é direcionado a uma outra tela que vai aparecer desta forma. A tela aparece assim para você então colocar, ingressar as chaves de transmissão ao vivo lá no seu Zoom. Lembrando que esse procedimento com o Instagram, ele é na hora, ele é tudo ao vivo e tem que ser rápido mesmo. No Instagram, no dia da sua Live, você precisa estar com tudo pronto para começar ali a reunião do Zoom e sincronizar todas as coisas naquele momento. Para outras plataformas, você pode fazer a sincronização no Zoom antes, em reuniões prévias, previamente configuradas. Isso eu mostro também em um outro tutorial aqui do canal. Então, se você quer saber como fazer isso, como sincronizar transmissões em reuniões agendadas, também tem esse vídeo lá no canal. Porém, no Instagram a coisa acontece um pouco diferente. Volto lá no InstaFeed. E aqui no InstaFeed eu coloco, eu copio esse Instagram RTMPS do servidor, copio, venho aqui na aba do Zoom e coloco em URL da transmissão. Então, o primeiro código que aparece aqui no InstaFeed é o que eu vou colocar na primeira opção aqui do meu Zoom, URL de transmissão. Volto no InstaFeed. Aqui eu tenho o código ou a chave de transmissão. No Instagram, você só consegue gerar essa chave quando, depois que você cria o seu novo broadcast. E aí, o que acontece? Quando você clica nesse botão de criar um novo broadcast, automaticamente vai abrir uma Live lá no seu Instagram. E as pessoas vão ver que tem uma Live ali, só que a tela fica preta e fica com a logo ou a foto que tem ali no seu perfil do Instagram. Então, as pessoas ficam ali esperando. E por isso é legal que você faça toda essa configuração de forma rápida para que as pessoas não fiquem tanto tempo ali esperando e vendo uma tela preta acabam se cansando e vão embora. e aí você vem então na segunda, na última chave que aparece aqui embaixo. Deixa esse código de transmissão ao vivo por último. Essa chave de transmissão você deixa por último, tá? Vem aqui no final, copia e esta vai ser a nossa URL da transmissão ao vivo. E quando você tiver certeza que está pronto para iniciar, porque a sua reunião do Zoom já está aberta. Se você tem convidados, eles já estão lá. Então, quando você tiver certeza de que está pronto para começar a transmissão da Live lá no Instagram, aí sim você clica no botão criar um novo broadcast. Então, criar novo broadcast. E aí sim eu tenho a minha chave de transmissão, copio rapidamente, volto no meu Zoom, colo a chave de transmissão e faço um Go Live. Clico no botão para iniciar essa transmissão. E volto aqui no meu InstaFeed e logo nós vamos então aparecer ali no Instagram. Estou com a câmera do meu celular, que eu entrei para fazer esse teste aí, mostrar como é que vai acontecer tudo isso, né? Então, você está me vendo, você já está vendo aí a reunião do Zoom acontecendo dentro do meu perfil lá da empresa do Instagram, ok? E aqui você então vê as pessoas que estão, tem aí na telinha, né? Aparece as pessoas que estão assistindo ao vivo ali. Por que não está aparecendo o outro convidado? No caso eu coloquei dois convidados aqui. Seria eu como anfitriã ali a empresa e o convidado. E a câmera está filmando, eu tenho duas câmeras filmando a mesma coisa. E como eu estou usando a câmera do computador para gravar o tutorial, então ela não vai ativar lá no OBS, que eu estou utilizando esse programa para gravar isso dentro do meu computador. Então, não vai ativar a câmera dentro do Zoom, por isso eu deixei ligada a do convidado aqui no meu celular, para que você veja que funciona, né? E se você for lá no perfil da empresa nesse momento, ele estaria, então, transmitindo ao vivo. E eu estou falando, falando aqui para você ver que a coisa está funcionando, está rolando lá no Instagram. Então, como é que eu faço para finalizar tudo isso? Para parar o meu broadcast, a minha transmissão lá no Instagram. Então, eu tenho ali meus convidados no Zoom, conversei, fiz a minha live, belezinha. Então, eu paro minha transmissão aqui no InstaFeed. Eu aconselho você a deixar aberto tanto o seu InstaFeed quanto a sua reunião de Zoom, tá? Para que você tenha, então, o gerenciamento dessas duas plataformas ao mesmo tempo. Então, você pode tanto parar a transmissão aqui no InstaFeed, que ela vai parar automaticamente no seu Instagram, ou você pode parar também através lá da sua reunião do Zoom. Naquele mesmo botãozinho de More ou Mais, os três pontinhos. Abrindo ali, você agora tem a opção de Stop Livestream, ou parar a transmissão. Você clica ali e ele vai parar de enviar dados. Mas qual que é a questão? O Zoom parando de enviar os dados, o Broadcast continua aqui no Instagram. Porém, vai ficar aquela telinha escurecida com a logo ou a sua foto ali no perfil. Então, é legal você estopar, você parar a transmissão no InstaFeed. É o que eu vou fazer neste momento. Então, cliquei ali em parar a transmissão no meu Instagram. Aí você vê que ele já zerou aqui na telinha, não tem mais nada. Então, eu fechei a nossa reunião lá do Zoom e aqui no InstaFeed você vai ver que também foi encerrada a live no Instagram. E aí você desce um pouquinho a tela, porque aí como é que eu faço, né? Ah, para onde foi a minha live? Onde é que ela ficou? Como é que eu faço para salvar? Se eu estou configurando tudo aqui através do InstaFeed e do Zoom e não tem o meu Instagram aberto e tal. Se você está sozinho fazendo toda essa configuração, toda essa sincronização como eu estou agora, né? Então, esse recurso aqui do InstaFeed é muito legal. Agora, se você tiver alguém para gerenciar isso tudo para você, melhor ainda, tá? E você tem algumas dicas, você encontra a respeito de como criar uma live de sucesso, como organizar uma live de sucesso. Tem uma live que nós fizemos aqui no canal com a profissional Valéria Marco, que você pode também acessar ali no canal e assistir, muito legal. Eu vou deixar também o link para essa live aqui na descrição deste vídeo. Então, você vem aqui no final e tem o History do Broadcast e aí você tem algumas opções. Você pode salvar a sua live lá no seu Stories a partir do InstaFeed. Você consegue fazer isso aqui mesmo, tá? Então, clicando aqui em salvar no Stories, ele vai direto. A sua live fica salva, então, lá no seu Stories. E você pode também deletar. No caso aqui é o que eu vou fazer, porque eu não quero que isso fique lá no meu Instagram, porque foi apenas um teste, não tinha nem som ali para eles, né? Então, cliquei em deletar, acabou. Foi embora aquela live teste. Eu não precisei nem entrar na minha conta ali no Instagram para gerenciar tudo isso. Desde aqui do InstaFeed você pode fazer tudo isso. Ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil para você. e qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição. Você pode colocar ali nos comentários. Então, por favor, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, dê um joinha que vai nos ajudar também. Obrigada e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.